Bom gente, estamos de volta e dando continuidade ao RIC Rural de hoje, você vai ver agora que com as últimas chuvas vem o alerta aos produtores que não fazem conservação do solo como manda as boas práticas. Erosões estão por todo lado, hoje vamos mostrar como a pesquisa e a técnica orientam o produtor a não correr riscos desnecessários de perder seu bem maior, o solo. O manejo do solo, feito de forma inadequada pelos produtores, tem sido um limitante ao aumento da produtividade das lavouras, além de causar erosão e outros problemas. Um desafio que o Brasil, como grande produtor de alimentos, precisa superar para aproveitar as oportunidades que estão surgindo no mercado internacional. O Paraná está fazendo a sua parte. O Estado, que se tornou uma referência em práticas conservacionistas, conta desde 2016 com o ProSolo, o Programa Integrado de Conservação de Solos e Águas, o maior do gênero no Brasil. O ProSolo é implementado pela Rede Paranaense de Agropecuária e Formação Aplicada, um grupo composto por 19 instituições, entre universidades, fundações privadas, institutos e outras entidades. São 150 pesquisadores, 55 bolsas de pesquisa e um investimento de 12 milhões de reais em 35 projetos por todo o Estado. Nós fomos ver de perto o que está acontecendo em três unidades de pesquisa sobre solo e água, das seis espalhadas pelo Paraná. Começamos por dois vizinhos, depois fomos a Guarapuava e finalizamos em Cambé, no norte do Estado. Nós estamos em dois vizinhos, na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, onde se encontra uma das seis unidades experimentais da rede de agropesquisa, que monitora o solo e a água. Eu estou aqui com o pesquisador André Pellegrini, que é o coordenador dessa rede. O que faz essa rede, André? Bom, essa rede está estruturada em seis regiões, meso-regiões do Paraná. Aqui em dois vizinhos a gente tem uma, Toledo, outra, Maringá, outra, Londrina, Ponta Grossa e Guarapuava. Ela trouxe uma ideia que começou a ser estudada na Universidade Federal de Santa Maria, fazendo uma unidade experimental, uma parcela com terraço e a outra sem terraço. Aqui está o nosso exemplo, está o nosso exemplo da parcela sem terraço, sem terraço que dá 1,8 hectares, um pouquinho menos de um alqueire. Então ela consegue, a gente delimitou com esses terraços ao redor, toda chuva que cair aqui, parte vai infiltrar, outra parte vai escoar e a gente consegue fazer o monitoramento de quanta água está saindo por escoamento aqui. E o que vai mostrar esse estudo? Esse estudo vai mostrar basicamente quanto da chuva está se transformando em escoamento. Isso é variável, depende da umidade do solo, da cobertura, do grau de compactação, da estrutura do solo. E aí a gente consegue ter essa noção do quanto está escoando, quanto está sendo perdido de água. Junto com essa água está sendo transportado o solo, então a gente consegue medir também nesse local quanto o solo está sendo perdido. E também nesse solo e nessa água a gente consegue levar para o laboratório uma amostra e medir quanto está sendo perdido de nutrientes que são essenciais para a produção. Nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio e magnésio. Esses são os principais. Você falou em água e microbacias? Como é que vocês estão estudando isso aqui? Isso, nesse mesmo estudo da rede de agropesquisa aqui no Paraná, dentro dessas duas unidades experimentais com e sem terraço, a gente vai conseguir monitorar uma área entre 50 a 200 hectares, que é uma pequena bacia hidrográfica. Então aqui a gente está dentro da bacia hidrográfica, a gente está monitorando, ela dá 64 hectares, depois a gente vai se dirigir até abaixo, onde é que faz o monitoramento também do que está sendo perdido de solo e água desse local. Vamos dar uma olhada lá então? Lá a gente tinha uma situação de lavoura, de parcelas, com e sem terraço. Aqui já é a bacia hidrográfica. A gente construiu essa estrutura aqui, passava o riacho normal, natural, ele passava aqui. O que a gente buscou fazer com essa estrutura? Construir um local onde a gente colocou essa parte azul, com uma calha parxa, que é para medida de vazão, e com ela toda a água que vem de cima, que aqui a gente tem a situação da água que infiltrou há um mês atrás, digamos, que foi as chuvas mais significativas, mas se quando chove excessivamente e gera muito escoamento superficial, a gente consegue monitorar a vazão. Quantos litros de água está passando por segundo? Certo. Igual nós vimos lá. Igual nós vimos lá. E o que a gente tem ainda aqui? Ali na frente a gente tem um turbidímetro. O turbidímetro ele mede a turbidez da água, a cor da água. Se a água está passando limpa, tem uma baixa turbidez. Se está passando com muito solo, sedimento que está vindo por arraste, pela erosão, essa turbidez aumenta. E esse fio registra, leva lá para dentro do nosso local de captação dos dados, e a gente consegue monitorar de minuto em minuto, de cinco em cinco minutos, o quanto está passando de água e quanto está passando de solo. Juntando tudo isso, a gente consegue chegar no final, quanto solo está sendo perdido nessa área da bacia, que são 64 hectares. Quando é crítico? Quando é crítico é quando tem muito escoamento superficial, choveu e vem tudo por grande parte por cima, e a gente não dá para dizer é tudo, não. Com 20% de escoamento superficial é muito, muito. E essa água que vem por escoamento superficial, ela sai no mesmo dia. Já carregando tudo. Carregando tudo. E se ela infiltrar lá em cima, lá no terraço, lá na pastagem, ela vai infiltrar e vai levar uma semana, um mês para estar passando aqui. Então é isso que interfere em ter mais água, ter mais água e mais água com qualidade. E uma boa conservação do solo com as suas coberturas e suas lavouras recomendadas pela pesquisa. É isso que une. Estou manejando bem o solo, bem as lavouras, a pastagem, tudo isso reflete em ter mais água em uma bacia hidrográfica. Mas, André, eu queria conhecer uma propriedade onde se pratica boas práticas de manejo e conservação do solo e da água. Bom, a gente tem contato com o produtor aí, que a gente consegue chegar facilmente lá. Vamos lá, então? É, vamos lá. A região sudoeste do estado, onde está o município de dois vizinhos, é a mais suscetível a chuvas intensas. Essas chuvas geralmente coincidem com o período de plantio, quando o solo está com pouca cobertura e que pode ocorrer erosão. Muito comum na região. Mas não em propriedades que adotam o que a pesquisa indica, como nessa propriedade da família Link. Desde 1980, é quando foi o início, no Paraná inteiro, do sistema do plantio direto, meu avô construiu os terraços e de lá para cá sempre teve esses terraços aqui. Numa comparação com o plantio direto de 1983 para hoje, qual é a comparação que você faz? Como é que era antes e agora? Mantém-se a mesma prática? Mudou alguma coisa? De lá para cá, pelo histórico que meu avô me contava, que meu pai me contava, e hoje, nós trabalhando todos juntos, eu com meu pai e meus irmãos na propriedade, tem se adotado muito mais plantas de cobertura na área. Trabalhando pelo menos com uma planta de cobertura por ano. Então, a gente faz uma savra de verão bem boa, aí uma cobertura no outono, que fica 60, 90, 120 dias, e uma savra de inverno, que geralmente é trigo. Ou nas áreas que vai a rotação de cultura milho, a gente trabalha com aveia e nabo antes da semeadura do milho, e com feijão, pós a colheita do milho. E daí, fica uma rotação de culturas assim, aveia, mais nabo forrageiro no consórcio, aí milho, feijão, e vem o trigo no inverno. No outro ano vem a soja, aí no outono do outro ano, a gente trabalha com mix de planta de cobertura, ou somente cultivo de milheto, ou nabo forrageiro, conforme são as condições da área de compactação de solo. A gente escolhe a cultura que vem no outono daí. Pelegrini, essa palhada que a gente vê, mesmo embaixo aqui do trigo, do que que é? Bom, pode ver, Sérgio, aonde que tu consegue levar a mão, entre a linha, tu já tem a palhada aqui, de nabo forrageiro. Então, pode ver, foi passado o rolo-faca aqui, Lucas? Não foi feito semeadura direta. Ah, semeadura. Então, esse aqui é o corte da própria linha de semeadura do trigo, que cortou a palha. Mas aonde tu levar a mão na linha do trigo, vai ter uma boa cobertura. E como dá para notar, a gente está num período de déficit hídrico, faltando um pouquinho de chuva, e conversando com o Lucas, dá para dizer assim, é isso que está mantendo, dá para dizer assim, um bom crescimento do trigo nessa área aqui. Lucas, agora, você deixando um período aí de cobertura, você não tem rendimento financeiro. Isso daí impacta no final da conta? Por incrível que pareça, esse não rendimento financeiro da planta de cobertura eleva o rendimento financeiro das culturas econômicas, de soja, de trigo, e de milho e feijão. A gente tem notado aqui, que em anos normais, que chove bem, chuvas bem escalonadas, nossas áreas têm a mesma produtividade de uma área normal, que não tem adoção de planta de cobertura, tem presença de erosões. Mas a partir de um ano, como esse, que é a última chuva boa que a gente teve, foi fim de maio, a área, ela responde melhor a esse déficit hídrico. Por ter os terraços, você consegue ter uma maior infiltração de água no solo, você segura mais água no seu solo. E com isso, você prolonga a quantidade de água para as plantas quando tem um déficit hídrico. Então, a planta de cobertura dá um retorno econômico, sim. Um retorno, por exemplo, mascarado, porque você não vê que a planta de cobertura está te dando, você não colhe ela. Mas você colhe a soja ou o trigo que estava em cima dela e eles respondem. Você tem uma universidade federal tecnológica aqui na tua região com estação de pesquisa que a gente viu há pouco. O que isso te ajudou? Auxilia muito em tomadas de decisões. Porque a gente sempre tem problemas. Na agricultura, você sempre se depara com algo novo. Seja em fitopatologia, seja controle de insetos, seja em manejo de solo. E sempre a universidade tem alguma coisa a lhe oferecer. Sempre a universidade está pesquisando alguma coisa que se encaixe em cada propriedade. Por exemplo, aqui o caso da planta de cobertura do nabo forageiro foi fruto de experimentos na universidade. Manutenção de terraços foi fruto de experimentos na universidade. Entre outras coisas, como fertilidade de solo, controle de plantas daninhas, controle de doenças. e tudo vem influenciando positivamente e serve como uma baita ferramenta para o produtor.